o salve salve galera do canal tudo bem com vocês estamos aí com mais um vídeo de free fire com aquela dica insana insana é uma novidade aqui que eu acabei descobrindo agora eu nem tava sabendo que tava liberado esse pra mim eu tava jogando aqui de boa né recebi um convite de uma guilda aí quando de repente falei ah tô sem troca de nome né para trocar explicar para o rapaz que eu tava sem troca de nome aí beleza do nada fui dar uma olhadinha lá e o que que tinha lá mostrar para vocês aqui ó entrar na loja já carregar aqui presente resgatar em resgatar toque de guilda olha o que tinha aqui ó cartão de troca de nome liberado para mim eu vou até comprar um aqui ó e até para essa pode um só e aí eu consegui o meu não sei o que aconteceu aqui mas a galera liberou para algumas pessoas esse cartãozinho então já confira lá o senso está liberado também já aproveita porque a galera tá limitando tá limitando e depois que limitar só na próxima atualização na próxima atualização lá vocês vão tá olhando lá aqueles cartãozinho pode olhar que vai tá lá hein então é isso galera resgate o seu celular já deixa disponível celular quem quiser pegar quem tiver 79 diamante disponível os toquezinho da vida lá já resgata porque está limitado não vai ser que nem antigamente você podia comprar a hora que você quiser agora tá limitado e tem que aproveitar essa qualidade porque hoje eu fui ver e tava lá veja eu confira no seu também para ver se tá caso não esteja mas eu acho que vai ter mas caso não esteja a próxima atualização em março e espera e já aproveita para resgatar o seu então esse foi o vídeo galera tomo junto é nóis família se inscreva no canal e deixe aquele likezão para juntar é nóis fui E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri